Chegamos então a grande final do Mundial de Clubes contra o time do Liverpool, e Pitbull está dizendo que o time está muito tranquilo. Eu espero que esteja, porque a gente chegou a estar goleando ao Nars por 4x1, o time deles reagiram e quase empataram. O Santos ficou na bacia das almas, mas Pitbull decidiu aquele jogo com dois gols e duas assistências. Hoje temos o Liverpool, que só venceu o Al-Ali por 1x0. Será que dá para sonhar? Escalação dos times, senhoras e senhores. É, o time do Liverpool está surpreendendo, bancando o Darwin Nunes no banco e botando o garoto Ian ali como centroavante. Eles tem o Ansu Fati 88 na esquerda, Luiz Dias na direita, tem o Thomas, o Ryan, o Alisson, o Alexander Arnold, o Robertson, o Joey Gomes e também o Ibrahim. É um time muito forte, pelo amor de Deus. Então é isso, manos. O estádio está lindo demais, está abarrotado. Se os torcedores estão ali e estão mais apoiando o Liverpool do que o Santos, pela tradição atual dos times, eles têm que lembrar que o Peixe já teve Pelé. Então vamos ver se tem torcida aí do Santos nesse jogo também. Vale o título do Mundial de Clubes. É a última partida de Pitbull com a camisa do Santos. É a sua despedida. E daqui partiu a Alemanha. A gente já vai se apresentar ao time do Borussia Dortmund. E você que está amando a série, é de voadora no like que você vai chegar. É se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E me seguindo lá no Instagram, onde eu estou postando vários stories, contando tudo aí que rola nesse canal e nos outros também. Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3. Os links na descrição. Esqueci de falar que eles também têm um grande meia atacante. O Elliot joga muita bola, então de olho nele, que pode deixar um dos três atacantes do Liverpool na cara do gol a qualquer instante. Concentra aí Pitbull. Já erramos o primeiro passe e olha só como eles são fortes no ataque. Um erro do Pitbull na saída ali. O Ansufat já está lá na linha de fundo. Vamos até ajudar. Cara, eu achei que ele ia marcar a pênalti, velho. Na boa. Agora eu me tremi todo. Mas o Santos tentava o contra-ataque. O Soteudo erra o passe para o Marcos Leonardo, que volta ao time. Bancou o Patati no banco. E mais essa bela time. Lançamento para o Pit. Pegou nas costas da marcação. Soltou a bomba. Já tinham dois em cima. A gente tinha que arriscar mesmo. O Alisson pegou tranquilo. Tem jogada aí para o Liverpool. Novamente com o Ansufat. Estão trabalhando bastante ali pela esquerda. Bola chegou agora no lateral. Que meteu essa bola. Aí está dentro o Luiz Dias. Luiz Dias, Liverpool. 1 a 0 na final do Mundial. E mais uma vez as falhas da nossa defesa em bola aérea. Não ganhamos uma. Aí Pitbull. Vamos dar velocidade. Chega junto, meu latera. Aí bola no Marcos Leonardo. Devolveu com ele. Tentou inverter lá para o Soteudo. Excelente passe. Aí o Soteudo não, né? O Soteudo está meio apagado nesse início de jogo. Uma bola rasteira. Ele tentou cavar e deu de graça para o contra-ataque dos caras. Ian Matheus. Aí, ó. Moleque vai para cima. Buscando o Pit. Vamos lá. Quem passa? Toma ali bola curtinha. Marcação do Liverpool. Chega com 2-3 facilmente. Agora nas costas do Arnold. Pitbull recebeu! Ele bate. Abril tem que bater. E a gente não pensa duas vezes. Aí no desvio temos o escanteio. Todo mundo de olho no Pitbull. Sabe da nossa qualidade em bola aérea. Pitbull subiu! Ganhamos, hein? Ganhamos os caras. Mas a experiência ali do zagueiro deslocou na hora que a gente estava no ar. Mais um toque de bola. Pitbull vai avançando de novo. Aproveitando o porte físico. Chegou na área. Ai, corte danado, hein? Foi na bola. Mas ele arriscou demais. O time entregou essa paçoca ali. O Liverpool tem muito espaço. Armaram para o chute. Vem o Thomas Partey. Acabou perdendo, hein? Agora tem, mano. Só manda. Era para ser lançamento. Ele não lança. Pitbull tentando marcar com o Leonardo. Também erra o passe. A gente está meio afobado. Tem que ter calma, cara. Está acabando o primeiro tempo. Temos a segunda etapa inteira para lutar. Aqui o Pitbull dando sangue. Indo buscar. Indo pressionar. Fazendo de tudo. Soteudo. Agora vai, hein? Acerta esse passe, Soteudo. Bota o pé na forma de novo que tu tem muita qualidade. Meteu bola ali para o Pit. Vai para a linha de fundo. Vamos tentar rabiscar. Era um rabisco para lá, um para cá. O zagueirão tem experiência. Pega o Santos. Vamos lá, Pit. Acelera a pé de lançamento. E agora, garoto. Já domina. Olha, no gráfico não tem ninguém na área. Tem que segurar. Soteudo é baixinho. Tentei mandar assim mesmo. Mas está complicado, né? A marcação deles é muito mais ajustada. Vai o Peixe. Buscando. O time está jogando. Segundo tempo, a gente está muito melhor do que na primeira etapa. O time está conseguindo botar a bola no chão e vendo as melhores opções. Só precisa dar uma aceleradinha de vez em quando. Tocar a bola ali atrás não vai adiantar em nada. Agora fluiu, hein? Fluiu. Vamos lá, Pitbull. Tentou o passe. Vai de novo. Era lá no soteudo que eu queria, mano. Pitbull deixou no chão lindo o lance. Vai o Pit embrasado de novo. Boa. Tabelou, passou. Ah, não tocou para mim. Agora vem cruzamento do Pitbull. De cabeça. Ai, estamos chegando, cara. A gente está chegando. Olha aí, tem mudanças aí no peixe, hein? Tem mudanças. O time já está propondo um esquema diferente. Alterações aí que podem fazer a diferença, quem sabe. Aqui o Pit está sozinho. Pediu a danada. Já agasalha lá no peito. Liverpool marcou mais recuado. Deixou a gente dominar. Mas aí ficamos sozinhos também, né? Não apareceu ninguém. Vamos buscar. Vamos dar opção aqui com o soteudo. Vai no corredor. Pitbull. Isso. Vamos lá, soteudo. Ameaça para ele, mas toca no meio. É, agora é na brava. Recebe de volta. Olha para o gol. Solta a pedrada. E temos bola na área. Pode ser nessa bola parada. Tentar sair fora da marcação aqui do Conantê. Vem bola. Ah, não, mano. Meteram ela curtinha. Agora cruzamento muito alto. Para que isso, cara? Manda direto para a área. Lançamento ali já no chutão. O Santos está começando a afobar. Ainda tem muito jogo, cara. Não adianta forçar esse passe que vai dar ruim. O time do Liverpool joga certinho. Todo mundo ali sabe seu posicionamento. Dificilmente a gente vai achar uma brecha numa bicuda dessa. Bota no chão. Assim, ó. Assim, moleque. Distribui, Pit. Bota o soteudo para correr. 32, aparece o Pit também. Vai lá. Vai para lá que eu toco. No soteudo. Olhou para a área. Meteu bola. Vai pintar. Gol, gol. Não foi gol. Ai, mano. Camisa 28. Um bolão do soteudo para ele. Mano. Ele subiu sozinho. Olha aí. Ele antecipou o zagueiro. O zagueiro ficou grudado no chão. Aí, bola recuada lá para o Alisson. Pitbull vem pressionando. Eles estão começando a segurar o jogo. Mas o Santos não desiste. O Peixe vai para cima. Pitbull. Chamou. Um, dois. O pai está sozinho. O pai dominou. O pai bateu. Guardou. Soteudo não estava ali. O Pitbull estava. É gol do Santos. Gol do Santos. É isso, cara. É isso. É do Peixe. Vai lá, Pitbull. Enraivado, Pitbull. Pegou a abraçadeira de capitão. Fez a tabela. Fez a tabela. Fez a tabela. Pediu. Recebeu. Dominou na canhota. Bateu com a direita. O Alisson. Ele não chegou. E o Pitbull será que vai ser papai? Fazendo comemoração de chupeta? É meio estranho. É, sei não, hein? Tem jogo, hein, mano? Tem muito jogo ainda. O Santos se anima. O time não fica recuado. Após o empate, o time vai para frente. Pitbull sozinho. Não chegou para ele. Mais uma. Toca aqui, pai. Eu estou sozinho, velho. Vai, Pitbull. Manda. Opa. O cara derrubou a gente, velho. Ah, juiz. Está de caô comigo. Vai o peixão da massa de novo. Bola na frente. Bota no chão, meu filhote. Bota no chão. Para com esse lançamento forçado. Vem no Pitbull. Emenda. Emenda para o gol. Bola invertida. Pitbull acompanhando sozinho. Solitário dominou. Estava impedido, será? Será? Cara, um biquinho. Um biquinho da chuteira à frente. E o jogo não acabou. O Liverpool voltou a ir para o ataque. E quando eles vêm, mano, é um Deus nos acuda. Olha a bola que sobrou. Ele estava sozinho. Ainda bem que a natureza ajudou esse atacante. Aliás, prejudicou ele. Minutos finais, rapaziada. Juizão deu sequência no lance ali. E o Gagipo vai sair sozinho. O João Paulo espetacular. O Jãozinho ali é bom. Ele bica para frente. Vai. Vai ganhar. Não ganha. Está com o Liverpool. 4 minutos de acréscimo. Meu pai sagrado. Olha o Konatê. Vai sair sozinho. Dominou. Bateu. Gol do Liverpool. Ibrahama Konatê. Será que ainda dá? Será que tem mais uma chance para a gente? Vamos acreditar, hein? Bola no alto. Vai, Pit. Sobrou. Vai, faz, 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 faz. Furou. Voltou. Pitbull. Ganha. Falta. Falta. Foi falta. Buscamos a jogada. Vai ter mais um ataque. Cruzamento. Vem Pitbull sozinho. Bate. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Inacreditável, Joaquim. Ele tinha perdido a melhor chance que a gente tinha tido antes do empate. Agora ele empatou para o Peixe. Dominou e eu estava pedindo a bola que eu achei que ele ia isolar. Ainda bem que ele não tocou para a gente, mano. Ainda bem que ele dominou e bateu para o gol. Mas se tocasse também, ó, o Pitbull estava chegando sozinho. A gente ia guardar também. A bola ainda bateu na trave. Conseguimos um empate diante do Liverpool. Achei que já era, mano. Sinceramente, para mim, não tinha possibilidade alguma da gente empatar. Ainda mais depois que na saída de bola sobrou para o Liverpool. Mas bora. Nove chutes contra quatro. A gente finalizou mais. Posse de bola 51 a 49 para eles. E vamos que vamos de prorrogação, bebê. Vai lá, Pitbull. Bora. Só bora. Aí já tem lançamento. Tentou ali a zaga dominando o Robertson. E o Pitbull atrapalhou. Bola sobrou. Estou sozinho. Sozinho. Rola para o pai. Gol abertou. Pitbull. Pitbull. Gol do Peixe. Pitbull. Fala, Clebão. Gol do Santos. É do Santos. É de Pinter Garra. Na prorrogação ele não brinca. Na prorrogação ele faz o papel de um centroavante. Aparece bem posicionado. Só para cutucar para o gol. O Santos vira, vira, vira. Tirou no Mundial de Clubes. Vai fazendo 3x2 no Liverpool na prorrogação. Pinter Garra. Mas não pense que está definido porque o Liverpool agora se manda totalmente para o ataque com zagueiro e tudo. E quem entrou aí, Darwin Nunes. Experimentou a primeira dele no jogo. Mas Santos, aproveitando o espaço que o Liverpool deu desde que foi para o ataque. Sensacional, Alisson. Eu pedi essa bola que eu já estava dando opção. Mas realmente tinha um zagueiro chegando perto da gente. O nosso companheiro aí do ataque fez certo. Finalizou para o gol. Aí tem bola investida aí. Muito bem na direita. Pitbull na área. Vamos aguardar esse cruzamento, hein. Capricha nela. Mandou no chão. No chão a gente ia fazer. Mas o zagueiro agradece, né. Tem que ser bola para a gente disputar no alto. Vai mais uma. Agora. Capricha. Manda alta. Manda alta de bicicleta. Pitbull. Uma meia bicicleta. Não foi voleio que a gente pulou com o pé acima da cabeça ali. E realmente, ó. Seria um golaço. Mano. Que isso. Vai ter mais um lance. Segundo tempo começando. Pitbull disputando. E segue o Liverpool totalmente no ataque. É muita brecha. É muito espaço que eles estão dando. Se cavar uma boa bola aí para o Pit, ó. Ó, sozinho. Ah. Não tocou, mano. Eu saí do impedimento para receber esse passe. Vai dominando. Baixando o passe. Pitbull. Vai Pit. Vai Pit. Dominou. Preparou o canudo. Não pegou tão forte. Aí tem o Liverpool ganhando. Darwin Nunes. Tocou para o Konaté. Tem espaço até para o chute. Ele carrega. Invade a área. Bati para o gol. Bati para fora. Ele perdeu. Ele perdeu. Graças a Deus. Pitbull dominando. Qualidade ali para o pivô. Soltou essa bola na direita. O Soteudo já saiu por cansaço. Bola na esquerda, aliás. Aí o cruzamento. Pitbull. Tentou Lambretta para dominar. Que isso, mano. Tirou ali para ajeitar o corpo e ficar de frente com os zagueiros. Ainda o Peixe. Ainda o Pit. Vai Pitbull. Vai Pitbull. Chapeuzinho. Golaço. Eu parava com essa série se eu fizesse esse gol, mano. E sinceramente, eu sei. O Liverpool está doido para tomar a bola e partir para o ataque. Mas vem quente não. Vem quente não que toma a Lambretta. Cara, seria um golaço. O Alisson estragou a nossa festa. Vamos segurando ela aqui no ataque e faltam poucos minutos. Aí bola curtinha. Vai ganhando mais alguns segundos preciosos. Pitbull na área. Só esperando o cruzamento. A bola vem ali e testa. O zagueiro chega. Vai mais uma. Pit. E cavou a falta. A malandragem do nosso 9-9. É tudo o que a torcida queria. Uma falta ali na entrada da grande área. Olha o talento. Só puxou para receber o passe. E cara, não deixaram o Pitbull bater essa. É muito curta. Vai bater direto. Explodiu na barreira. Pitbull pediu. Recebeu. Bateu. O hat-trick está aí. Está doidinho para acontecer. Vamos ter mais um escanteio. Cara, a torcida do Liverpool está impaciente com o time. Eles estão tentando retomar essa posse de bola. Mas a gente já está um bom tempo aqui no ataque segurando. E vem cruzamento. Ah, muito fechado, mano. Alisson Spalma. Bola no Pit. Já prepara. Limpou. Bateu. Explodiu. Vai sobrando com o Luiz Dias. Acabou. Acabou. Ele decidiu mais um caneco para o Liverpool. Além de ser o artilheiro da Libertadores do Brasileiro da Copa do Brasil. Foi artilheiro agora do Mundial. E ganhou os quatro títulos. O que é depois de tríplice e coroa? É tetra-coroa? Deixa aí nos comentários que a gente ganhou tudo na nossa última temporada no Brasil. E eu quero fazer um desabafo aqui. Porque quando eu recusei ir para o time europeu e continuar mais uma temporada no Santos para conquistar o primeiro título brasileiro antes de ir para a Europa. Mano, muita gente hateou. Muita gente me xingou nos comentários lá no meu Instagram. Mas aí a gente não abaixou a cabeça. A gente ficou mais motivado para mostrar o trabalho do Pit. E olha ele aí. Levantando o Mundial, pai. Conquistamos todos os títulos possíveis no futebol brasileiro. Isso nessa temporada. Depois de não ganhar nada nas outras. Agora comente aí se valeu ou não valeu a pena continuar no futebol brasileiro. Por mais essa temporada. Agora, adeus Santos. Despedimos do time com o título do Mundial. E esse aí vai para o Rei Pelé. Nossa homenagem ao melhor jogador de todos os tempos. Aguenta aí que vai ter o anúncio agora do melhor jogador da Ásia. E na sequência o melhor jogador da América do Sul. Na Ásia quem levou foi esse maluco aí. E agora o melhor da América. A gente venceu na primeira temporada. Depois duas temporadas sem ganhar. Ganhamos de novo. E não tinha como ser diferente, né? Mais do que merecido. Pitbull. O rei da América. Só de curiosidade. O segundo foi o Galegos da Universidade do Chile. E o Juan Quinteiro do Júnior de Barranquilha em terceiro. Na Ásia foi aquele maluco em segundo. O Tessuga em terceiro. O Badge. Nenhum dos caras que a gente imaginou que seriam, né? O Neymar, Cristiano Ronaldo. Nenhum deles. Com Pitbull comemorando e falando sobre a tríplice coroa que na verdade foram quatro. A gente se despede do Santos. E até o próximo episódio com nossa chegada ao Borussia Dortmund. Tamo junto e até lá.